Música Oi Vaguinho, hoje o rodeio é aqui em Buritama, então vamos dar um giro na cidade comigo e conhecer um pouquinho mais. Música Estou aqui com o José e com o Felício, eles moram aqui em Buritama faz tempo? 20 anos. E você Felício? Há mais de 30 anos já que eu moro aqui em Buritama. O senhor José sabe quantos mil habitantes tem em Buritama? Aproximadamente 17 mil. 17 mil habitantes, Vaguinho. Hoje o rodeio aqui, fiquei sabendo que vai pegar fogo, é verdade? Afinal? É, a noite você pode, se vocês for lá, vocês vão ver, vai ter gente demais mesmo. Música Estamos aqui na frente do Parque João Simão Garcia, mais conhecido com uma prainha de Buritama. Vamos lá dentro, vamos dar uma volta e vamos ver se já tem gente esquentando para o rodeio de hoje à noite, hein? Música Estamos aqui na prainha e olha só, o rodeio está pegando quente ou não está? Está, vixe, está bagaçando lá. E no grupinho de vocês? Não tem nenhum cavalo amarrado? Cavalo amarrado? Não, tudo sorteirão mesmo. Tudo cavalo solto? Tudo torto, tudo solto. Música E aí, vocês são de Buritama mesmo? Somos. Vamos para o rodeio hoje? Vamos. Vai comer, passear, ver o rodeio, ver show. Qual que é a da família no rodeio hoje? Se divertir, né? Se divertir. Está vendo, Vaguinha, família de Buritama, estamos aqui na prainha. Olha, eu juro que se eu não estivesse trabalhando, eu ia pular de cabeça nessa água. É fria essa água? Hoje está boa. Está boa? Ai, Vaguinha, será? A gente veio para a praia, então é praia, pingue e foguete, entendeu? E a gente vai para o rodeio agora à noite e vamos se divertir. Elas estão falando para mim que são Calgirls nada, que é dia e noite, madrugada, dia e noite, manhã, dia e noite, madrugada, manhã, manhã, dia e dia e dia. 24, 48. 24, 48? Opa, com certeza. Vocês não são daqui de Buritama? Não, nós é de Louisiana. É aqui perto? Perto de Aracatuba. Vieram só para show, só para o rodeio? Só para o rodeio. Fala a verdade, veio atrás dos cowboys ou veio só curtir mesmo? Não, nós veio mais curtir mesmo o rodeio, que nós é mais apaixonada pelo rodeio. Ah, então tá bom, né, gente? Vamos encerrando por aqui, vamos para esse rodeio, porque eu quero ver esse foguete. Você tem quantos anos? Fala para mim. 17. Vocês acham que quem tem 17 anos tem idade para vir para o rodeio? Tem, opa. Vieram caçar, né? Opa. Ah, opa, opa, Jaqueline, opa. Já tem alguém assim, já sei, ah, vamos pegar aí, opa. Ou carta marcada ou não? Não, não, tem namorado. Olha, ela é amarrada. E cadê ele? Trabalhando. Pelo que eu percebi, você gosta de rodeio? Gosto. Você é cowboy? Oxi. Como é seu nome? Tales. Tales, Oxi. Oxi, é um bagulho. Fala para mim, você curte assim 24 horas ou só em rodeio? Só em rodeio mesmo, mas... Não sou nem 24 horas, mas só no rodeio. Tudo no chapéu, tudo trabalhado? Tudo. Tudo. Agora você não gosta de rodeio? Ah, não muito. Ai, eu não sei, mas eu tenho bola de cristal. Não, porque eu só gosto do movimento, todas essas coisas. Então você vem caçar? É, vem com meu namorado pra se divertir aqui, né? Então é amarrado. É, aí vem na piscina, na festa de pião, né, pra ver o movimento. O programa de namorado é comer, vocês vieram comer? É. Ô, Vaguinho, por que será que eu tenho bola de cristal? E vamos dar mais um giro aí, vamos ver se eu consigo adivinhar. Agora estamos com a princesa e com a madrinha. Meninas, como é que foi o concurso? Teve concurso? Nossa, foi muito... Nossa, eu fiquei muito ansiosa pra chegada do concurso, mas quando eu ganhei, nossa, fiquei muito feliz. E como é ser o centro das atenções de Buritama? Me contem. Como que tá o close? Ai, que estranho. É muito estranho? Todo mundo tá trabalhando, é estranho. Porque é muito bom, nossa, ser o centro das atenções, é tudo de bom. Vocês são de Buritama? Não, São Paulo. São Paulo? São Paulo. Viemos prestigiar a festa. Sairam de São Paulo pra vir pra Buritama pra ver o rodeio. Sim, com certeza, muito bom. Gente, tô passada. E olha, vieram pra ver a montaria. Sim. Também, também. Então, quantos quilômetros vocês rodaram? 600, quase 600. Mas tem família aqui? Tem, temos família aqui. E o útil, o agradável. O agradável, com certeza. Muito bom. Então é isso, gente. Divirtam-se. Obrigada, muito bom. A festa é nossa. Isso aí. Olha só, essa festa que mais tem é casal apaixonado? Com certeza. Com certeza. Muito apaixonado? Muito. Sete anos já. Vocês andam aqui de Buritama? De Birigui. Birigui. É, aqui pertinho. E vieram só pra curtir o rodeio. Com certeza. Curti a festa. Lá em Birigui não tem, a gente tem que vir pra cá pra Buritama curtir esse festão maravilhoso. 30 anos de carreira, 10 discos gravados e um ícone da música sertaneja, tocador de viola 10 cordas, um homem que fala com a alma, canta com a alma, cantor, compositor, ator, um dos ícones da música sertaneja, mas sertaneja na essência e na raiz. Você do outro lado da TV sabe de quem estou falando, da fera aqui. Pra nós, homilão, é uma honra ter uma pessoa como você, que é lá do Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que defende a viola, defende a música sertaneja e leva essa essência. Por onde quer que você vá, tá sempre levando essa essência e hoje, mais de 15 mil pessoas pra te prestigiar. Puxa vida, fico muito feliz. Espero fazer um show bonito, que as pessoas sintam que valeu a pena sair de casa pra vir escutar o violeiro. Então, espero fazer um show bonito pra vocês aí. Agora pra 2015, 2016, tem um trabalho novo aí que os fãs de Almir Sátria possam esperar? Tô acabando um disco com o Renato Teixeira e deve sair agora na primavera aí. Bom, gente, vocês vão curtir ao vivo a fera Almir Sátria aqui em Buritama, no programa Oito Segundos é o Limite. O que é o Limite, o Limite é o Limite. Abril! Luz o vale, galera! A proposta da defesa do Rio, que ela está conectada! Vai pra lá! A galera que morre sou! Vai pra lá! Vai pra lá! Prevendo isso aí, 30 anos, fechando com chave de ouro. Parabéns. Exatamente. 30 anos aqui. 30 anos de luta, 30 anos apresentando a festa da região. A festa do Peão em Muritama, eu costumo dizer que ela é uma mini barreira. Verdade. Porque tem bastante êxito. Ataquece na sua mara ali. Este é Paulo Augusto. Ele é campeão brasileiro numa prachada. Ele é o homem que gosta da festa do Peão e ele fechou com chave de ouro a trigésima festa do Peão. Parabéns, Rodrigo. Muito obrigado, Vaguinho. Mas, graças a Deus, nós temos uma equipe muito grande. Fazer 30 anos de festa do Peão não é fácil. Mas, graças a nossa equipe, que ganha a determinação, vencemos mais uma vez. Me fala sobre 10 anos de Ranjão Renato aqui em Muritama. Graças a Deus, Vaguinho. 10 anos aqui em Muritama, eu já peguei essa festa gigante como ela é. Aliás, ela veio surpreendendo a cada ano que passa. Ela veio crescendo. Ela veio modificando a plástica. Ela veio inovando. E sempre valorizando o rodeio. 10 anos que eu estou aqui comemorando esses 30 anos da festa de Buritama. em Muritama. Em Muritama. Abriu o porteiro de um suelho, na parte da carteleta, que é que ela torce para ele, Abriu o torno a ele! É um garoto novo em Rurikimora! Quando eu estou na primeira da final, abriu o Edo Mandrake e o Marcelo Casso! E todo o bote dele, o outro do levo, o topo vem quando vai sonar! Cadê as palmas? O que é que é que é o Lili Muridama? Com o Miguel Gumbra! Abriu! Lançou no pai! Agora! Levantou o torno, pulou no alto, esticou, puxou! Para lá e agora! Com o Miguel Gumbra! E os altos da boiada 2M vai tudo embora! Abriu o porteiro, lançou na final, entrou o torno, levanta com o urso branco pra ele! Controlo na contramão, é só parar! O Miguel Gumbra! O Miguel Gumbra! O Miguel Gumbra! O Miguel Gumbra! Abriu! Lançou o feibó do André! Entrou o torno do feibó! É todo o torno, é todo o desencontro! Do Roberto Gero e da dois dedos do Daniel! O Miguel Gumbra! 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 E o Miguel Gumbra! A abriu o torno do bloco, gonçou no brinqueiro, entrou contando por baixo! O Levou o boi! O barco é governador de santo e de Pompeia O tempo dele vem em cima da pinta Vai ser um aliado ao nosso A música está em torno de bonitão Ainda portando a noção Iorrego o barco é o barco é o barco É de todo mundo, dá 2M, do marco E o barco é o barco e o barco é o barco Olha pra mim, Buritana Aqui é o Romeu Lançou a boiada, aí Buritana lançou na disputa final Entrou boiando, agora voltando, entrando, pegando, aproveitando Vai para lá, pula fora de lá E ele compra Ei, o Romário faz a lição de casa perfeita dele Duma semana sem cair de tudo O vencedor do Rodeio de Buritana é o Romário Romário, você é daqui, de onde você é? Sou de Brotes, São Paulo E o coração? Ah, vai a mil, né? Só isso aí Já imaginava? Ah, imaginava, sempre a gente quer vir para ser vencedor, né? A energia é positiva, né? Com certeza E a organização esse ano, o que você achou? Está tudo bem? Ah, com certeza, é um dos rodeios melhores do Brasil O povo vai com a gente, sabe? É um rodeio bem legal de vir Legal, e há quantos anos você compete? Há muito tempo? Quatro anos, quatro anos com a música Quatro anos, é isso aí, gente O ganhador foi o Romário e ele é de Brotas Aqui em Buritama O ganhador foi o Romário e ele é de Brotas O ganhador foi o Romário e ele é de Brotas O ganhador foi o Romário e ele é de Brotas